Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês meus lindos? É o seguinte, estamos aqui hoje novamente Mais um dia de saga de Rainbow Six Mais um vídeo diário, não é mesmo? Vídeo todos os dias, às 18 horas Se você está gostando aí, está acompanhando Não esquece de se inscrever no canal Deixa seu like para apoiar Porque está me empolgando bastante Essa lacaiada Essa lacaiada que vocês estão deixando nos vídeos, ok? E para você que não recebe as notificações aqui no YouTube Segue no Instagram, celularzinho O link está na descrição aí Estou respondendo todo mundo por lá Muito obrigado todo mundo que está mandando direct Está difícil de responder todo mundo depois do vídeo de ontem, tá? Mas eu estou tentando, ok? Se eu não te respondi, calma que eu vou chegar em você Estava aqui hoje para jogar o Rainbow Six Eu entrei no squad que me chamou aqui Uma galerinha que me chamou Esse pessoal aí que vocês estão vendo na tela Beleza Eu nem abri o Alpha Pack e ele me deu o negócio Ok, eu não sabia que se ficasse pera Eu ia deixar de suspense, né? Mas vamos embora jogar o Rainbow Six aqui Que é o que tem para hoje, né? É, ué E lembrando, você que me segue no Instagram E deixa uma mensagem no direct lá Eu mando um salve aqui no vídeo, beleza? Pede o salve que é melhor É mais fácil Porque aí eu sei quem quer salve e quem não quer Mas realmente todo mundo quer salve Mas quem quiser deixar uma mensagem bonitinha Igual a maioria está deixando lá Eu agradeço de coração Muito obrigado pelas mensagens Estão lindas e maravilhosas Bora lá, meus queridos Vamos brincar Vou abrir isso aqui, né? Porque talvez dá para rolar um rush Aquele... É, mano, tem que mandar o bagulho da SMG Está todo mundo comentando aí Bota freio de boca Bota sei lá o quê Mano, eu vou colocar, calma Aí ferrou Cara, o cara já abriu uma perereca aqui, mano Alguém fez rapel aqui, ô, Igor Eu estou ouvindo rapel aqui Está rushando aqui Agora não me viu Socorro! Está lá no tambor Ai! Rushou, rushou, rushou Eu não vou jogar mais SMG não, mano Essa arma não é para mim não Pegou do tambor? Peguei Boa, 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 boa Caralho! Negócio de caveirinha Quebrou, velho! Hum, está achando que vai me dibrar, rapá? Está virando alguém no rapel aqui, mano Ai, vai dronar, safado Filha da... Esse drone do cão, mano Entra aí, ô, Igor Está dronando aqui, safado Quê? Alô? Nossa, que cagado, mano Morreu também, otário Está lá morto, ó Olha lá, aquele trouxa Está morto! Isso é por ter me matado Quê? Nossa, mirada, mirada, mirada É, ela... Vitória, diabo Namora em uma cremosa que faça o seu doixo para vocês Ó, ó, ó Do meu lado aqui, ó Ó, paga nós, monsters! Todo dia eu estou fazendo propaganda dessa marca aqui Bora, caralho! Eu vou cacher mesmo, porra Ainda vai eu com a SMG de novo Que merda, mano Vai dar merda essa porra Tem dos dois lados, fodeu Quebra essa rama ali, calma aí Vai valer a kill, vai valer a kill, vai valer a kill, vai valer a kill Ah, eu deitei sem querer aqui, mano Que mongoloide Fiz nada nessa porra Caraca Mano, isso aqui vai ser que não dá aqueles vídeos que eu não vou fazer nada, tá ligado? Não vou fazer nada Vou só olhar os caras jogando Mano, quer saber? Eu vou lá embaixo, né? Porque a única forma de pescar alguém vai ser lá embaixo É possível? É possível? É possível! Puta merda, não é possível Cheguei, cheguei, cheguei Boa, caralho, vai! Vai um boc, vai um boc, vai um boc Não tem, não tem, acabou Deixa ela se levantar, vai Ah, você quebrou, cara! Caraca, muito bom o que aconteceu, hein, mano? Eu como um bom brasileiro, eu não desisto Nunca de tentar fazer minha parada, né? Eu quero pegar alguém naquele beco lá Porque o drone me viu aqui já Tá vindo alguém comigo aqui, nesse buraco aqui Valeu, socorro, socorro, socorro Tô marcando uma inveja Vem, vem Tá comigo O defuso tá comigo aqui, mano Desce todo mundo pra lá Vem, 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 vem Vem todo mundo, vem todo mundo Vamos fechar, vamos se fechar aqui, vem cá Estou descendo, estou descendo, estou descendo Vou pegar o defuso Me dá cobertura Recarregando O cara não é bom de granada, não, mano Vai, Doc, vai, Doc Porra, Doc Oh, tu encheu a vida ali, ó Fiquei, fiquei Vou ficar, vou ficar Caralho Não dou mais like também Esse cara ficou puto Vamos brincar, mano Vamos brincar de ser feliz no Rebo 6, cara Tem que levar esse aqui na brincadeira Miriba, miriba, miriba Tá vindo na esquerda Foi bem divertido Gostei demais Tava mirando embaixo Me lasquei, mano Vai, eu vou filmar o 6 Olha essa granada Mais legal hoje eles perderam com a granada Opa, aí é Calma, calma atrás, atrás Emocionei, emocionei Não, relaxa Boa, boa, boa Eu lembro Tá onde mais ou menos Tá ali na escada É, tá ali aí Beleza, foi minha vez agora, caralho Muito bom, caralho Por que você abre em mim, cara? Mata a Slash, que tá fora do mar Fica mirando na foto, que ela vai ter que ir lá Fica mirando na foto Ah, não, tem o buraco Fudeu muito Relaxa, relaxa, relaxa A tática da minhoca Desgraça, tá foda Duvidei em matar de... Desse é você Bora ver Ah, não dá Ah, não emocionei Ah, perdemos Ah, nem vi que a gente perdeu, mano Tô convidando a galerona aqui Quem entrar, entrou Caralho Vai embora, diamante aí, ó E aí, Igor É tu que tava na partida agora, seu safado? É, era aí Expulsa ele Não quero ele no meu time Também não, também não Não quero Mentira, você Eu tava quieto, caralho Tava quieto Mentira isso aí, me tira, viu? Era o outro idiota do meu time que tava atiçando Filha da puta Quando eu achar ele, eu vou dar um seu buceta nele Tá fudido Não foi tu que a gente deixou reviver Matou todo mundo, né? Sim, fui eu, fui eu Caralho, arrombado Era pra você matar todo mundo, cara Vixe, mano, pera aí Eu não escutei nada Repete Ele perguntou se eu faço live na Twitch, foi isso? Ah, eu fazia, mano Mas eu vou voltar a fazer, tá ligado? Eu tô sem... Fazer live porque eu tô sem tempo, na real Inclusive, aproveitando que o Maninho já citou aí Eu vou deixar o link do meu canal da Twitch aí na descrição Quem quiser seguir lá Pode ser que vai rolar live do nada, tá ligado? Mas eu não prometo por agora, não Mas depois eu vou tentar, né? Fazer livezinha Pra gente poder fazer uns vídeos em live Vai ser da hora Salve aí, Ato Tamo junto, mano É Ato que fala teu nome, mano? Não sei muito pronunciar assim, não Mas um salve, Zé, meu querido Ô, Igor, tu vai criar os mapas do Rainbow no Minecraft, é isso? Sim, eu tô querendo fazer os mapas do Rainbow no Minecraft Vai dar um trabalho Já volto pra meu salário cair amanhã Eu posso ter até ajudando Como assim? Eu vou comprar o Minecraft, cara Ah, pra comprar o Minecraft? Olha, mano Eu vou precisar de ajuda mesmo, que dá trabalho Bora, 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 bora Que porra é essa, mano? É um C4 aí, caralho Mano, funcionou um C4 lá de baixo, mano Caralho, mas que apresentação merda, velho Tem nada a ver com o Ezio, mano Que porra é essa, mano? Alô, o que aconteceu aí, Ubisoft? Pelo amor de Deus Deus meu Dois mil anos depois Alô, é da Ubisoft? Ô, mano, vocês podem dar um jeito no servidor aí, que tal? Vocês estão passando vergonha no meu vídeo aqui, velho Vocês vão arrumar? Tá bom, obrigado, tá? Ok Não, fica tranquilo Eu vou botar o título Rainbow Six pra dar uma moral pra vocês Ah, tá Ok Tá, tchau Valeu Vou ir pra Ubisoft aqui pra ver se eles consertam esse servidor deles Vai, se f*** Cleste aqui comigo Vem, 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 tem mais Vai, tem mais Pula aí, tem mais Ah, tem mais um atrás, tem mais Cuidado, tem mais Atrás, tem mais Ah Puta, merda Eu me deu muito Ah, eu ia salvar eles lá Foi mal Relaxa, vai lá Aí, mano Isso aqui é o Hadou, ó Nunca apresentei pra vocês aqui em vídeo Esse aqui é o Hadou feliz Family Friend Não pode mostrar o pinto dele, já Ah Ah, se f***, vai Manda um salve pro meu irmão William Um salve aí, William Tamo junto, hein, mano Valeu, hein Tô jogando com teu irmãozinho aqui, ó Que lado? Direito ou esquerdo? Não vemos Derrubei Uh, matei um finalmente Tá pegando fogo, bicho Vem, eu parou Essa é o SMG, mano É uma merda Não presta, não Ah, mano Eu errei o soco, velho Não acredito Boa, Val É fácil, é fácil, é fácil, é fácil Vai, vai, vai Boa, 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 boa Valeu, mano Obrigado também por participar Tamo junto, hein Tamo junto Abração, velho Valeu aí Caraca, a maior gente boa, né, mano Meus queridos Então esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham se divertido Esse é o intuito do vídeo Não esquece de deixar seu like aí O adulto tá pedindo like, tá Se inscreve no canal se você for novo Eu vou mandar um salve aqui pro pessoal Que mandou mensagem no Instagram, beleza Eu vou mandar só pra cinco Que muita gente mandou E no próximo vídeo eu mando mais salves, ok Então se você não me segue no Instagram O link tá na descrição Se quiser um salvezinho em vídeo Se quiser conversar comigo Link tá na descrição Chama lá que eu respondo, ok E você que mandou mensagem E não recebeu minha resposta ainda Paciência, pelo amor de Deus Porque tem muita mensagem, tá Difícil da conta, ok Eu fiz aqui uma listinha de quem eu vou mandar salve, tá Isso aqui é pra mim não me perder E pra não ficar repetindo Então eu coloco o nome aqui E depois eu risco pra quem eu já mandei Então um salve aí pro Will.Varella17 Que foi o que me matou no jogo de hoje Ele já me matou e foi mandar mensagem Safado você, hein Pro Thiago.Matias Inclusive ele falou que sou eu comigo Hum... Sei não, hein Sei não, hein O Elton Cabral Ele pediu pra mandar um salve também pro grupo dele No CDR Então um salve aí, tamo junto Pro Gabriel Sol E mais um salve aqui pro Thiago Pereira Ele disse que ia ficar emocionado Se eu falar seu nome aí no vídeo Então... É nóis, Thiago Seu lindo E é isso, mano E se você quer como o Thiago Que eu falo seu nome aqui em vídeo Manda uma mensagenzinha lá no Instagram O link tá na descrição Vou ficando por aqui Um beijo na bunda E até segunda Até segunda, né Até amanhã, caralho Finalmente E um beijo na bunda e até segunda Amanhã tem vídeo de novo, hein É nóis Valeu Falou Uh!